Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, eu estou aqui para mostrar para vocês um teste de GTA San Andreas, o Galaxy A34 5G. Então, com a gentileza, pessoal, deixa o likezão, porque você fortalece muito no crescimento do nosso trabalho. A gente está publicando conteúdo novo todo dia, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo aqui, vamos colocar aqui o GTA tudo no máximo, né, mano? Brilho. O brilho não tem necessidade de aumentar, porque não tem nada a ver aí, né, pessoal? Mas, enfim, está tudo no máximo aí, como você pode estar observando, e a gente vai estar iniciando aqui um Start Game, né, pessoal? Lembrando que a gente está rodando aqui no Galaxy A34 5G, tá? Ele tem um MediaTek Dimensity 1080, né? E ele tem aqui 6 GB de memória RAM ativo, tá, pessoal? Com mais RAM Plus ainda, tá? Então ele tem 6 GB de RAM físico, original, e ainda por cima tem RAM Plus ainda, beleza? Beleza? Então, beleza. Vamos pular aqui. Então, só dele não ser 4 GB, 6 GB, é um excelente aparelho, não é verdade? Então, você pode ver que o GTA Santa está rodando lisinho, lembrando que é a versão da Play Store, tá? É muito importante eu avisar isso, porque muita gente está perguntando se está funcionando, né, pessoal? Já que muito tempo atrás ele não funcionava, né, mano? Mostrava a GTA Santa parou, né, para quem tinha a versão com o Android 13, tá? Então, eu estou rodando aqui no Android 13, que eu vou mais 5.1, então, deixando bem claro isso aí para vocês, beleza? Se eu tirar a rádio... E, beleza, galera, olha só, o joguinho está rodando lisinho, como você pode estar observando, tá? Roda bem tranquilo, beleza? Como você pode ver, ó... Cara, se você quer rodar, zerar o GTA San Andreas, você pode jogar com gráfico tudo no Ultra, tá? Isso porque a opção de Labs não está ativada, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é Labs, é uma opção que eu ensinei já aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? De como ativar no Galaxy A14, 5G e serve para qualquer smartphone Galaxy, beleza? Então, só você seguir o passo a passo lá. Você ativando a opção de Labs, você vai ter mais FPS nos seus jogos, né? Ficando bem claro que vai também gastar mais bateria, já que ele vai consumir mais energia aí o seu processador, beleza? Mas, de quebra, você vai estar ganhando mais desempenho, tá, pessoal? E aí, você pode observar aí que está rodando muito bem o GTA San Andreas. Você não vai ter nenhum problema aí para rodar esse game aqui, beleza? E, é claro, pessoal, se você quiser que eu testo aí o Free Fire, né, pessoal, outros jogos aí, deixa aí a lista do jogo que você quer, que eu posso estar trazendo para vocês aí no Galaxy A34, 5G, beleza? Mas, e aí, está rodando mal, está rodando bem, esperava mais. Qual é a sua opinião sobre aí, pessoal, o Galaxy A34 rodando o GTA San Andreas, né? Então, você pode ver aqui, eita! Olha só o grito da mulher. E para jogar esse celular é muito bom, né, pessoal? Já que ele tem um som estéreo, né, mano? Dois alto-falantes. Então, isso aí dá uma mensalidade estéreo aí para quem gosta de jogar sem fone de ouvido, bem interessante, tá? Então, você pode ver, eu estou pegando velocidade aqui para poder ficar um pouquinho mais pesado, né, pessoal? Porque já que o jogo tem que renderizar o mapa mais rápido, olha os pop-ups ali, ó. Isso aqui é bem difícil não ter em jogo de mundo aberto na versão Android, né, pessoal? Esses pop-ups aí é mais para... Tipo, tem menos em PC e console, né, pessoal? Nem Android, né? Não tem jeito, mano. E vocês viram lá que a distância lá está no máximo, né, mano? Só que o mobile, né, pessoal? Não tem jeito. Depende se você tem um S3 Ultra, um iPhone 15 aí, ele vai ser limitado, né? Porque ele não tem um hardware de PC e console hoje em dia. Mas, enfim, pessoal, isso foi mais um vídeo. É um vídeo que eu venho curtir mesmo para mostrar para vocês aí, rodando aí, o GTA San Andreas aí, no máximo, né, pessoal? No Ultra, no A34 5G, beleza? Então, deixa aí embaixo nos comentários a lista de jogo que você quer que eu testo, tá? Deixa o nome do jogo, que eu vou estar providenciando para vocês. E trazendo aí o teste muito em breve, tá bom? Galera, muito obrigado a todos que estão sempre assistindo o meu canal. A todos que estão sempre se inscrevendo. A todos que estão compartilhando o nosso trampo. Fico muito agradecido de coração mesmo, tá? E, basicamente, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E nós se encontra aí no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho